Olá, bom dia, amigos e amigas, aqui do canal Dica de Hoje. Hoje, sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e vocês sabem que nos últimos vídeos eu tenho falado sobre a oportunidade que é investir no Brasil nesse momento. Então, se você olhar os últimos quatro vídeos de sábado, você vai ver exatamente isso. E hoje a gente vai continuar falando sobre esse tipo de coisa, só que hoje a gente vai para um universo que tem um pouco mais de risco, um universo que tem um pouco mais de volatilidade, na verdade, que é o universo das small caps. E vocês vão ver que é um momento ainda melhor para investir em small caps desde que você tenha esse perfil. O ideal é que você já esteja um tempinho na bolsa para você começar a colocar small caps ou senão você coloca em percentual pequenininho. Mas tudo isso vocês vão entender logo depois que a gente passar a vinheta. Enquanto toca a vinheta, eu sempre peço para vocês, comente alguma coisa ali embaixo, curte o vídeo, se inscreve no canal, porque isso faz a gente crescer e faz chegar esse material para mais pessoas. Bom, pessoal, é o seguinte, eu fiz aqui um gráfico mostrando não apenas aquela abertura da boca de jacaré, porque isso eu mostrei ao longo da semana nas lives secretas que a gente fez. Mas eu quero mostrar para vocês como funciona a relação Ibovespa versus small caps ao longo de períodos de 5 anos e também com relação ao juro que você compra. Porque o que acaba acontecendo? As notícias acabam influenciando você a agir da forma oposta que você deveria agir. Ou seja, você normalmente é cauteloso quando o mercado está ruim e você normalmente é muito ambicioso e muito ganancioso na hora que o mercado está bom. E isso faz você perder dinheiro e faz um milhão de pessoas, muitas pessoas perderem dinheiro. Eu falei um milhão, mas era um zilhão de pessoas. Então, quer dizer, uma quantidade absurda de pessoas. É por isso que a maioria das pessoas não ganha dinheiro na Bolsa ou a maioria das pessoas perde do índice de referência. Por quê? Porque nesse momento agora eles não ficam ambiciosos. Eles ficam com vontade de serem cautelosos. Ou seja, eles migram para a renda fixa. Nada contra a renda fixa. Eu mesmo tenho de 15% a 20% do meu patrimônio hoje em renda fixa. Não tem como se deixar de lado uma renda fixa nesse patamar. Mas vocês vão aprender, quando vocês seguirem bastante o Dica de Hoje, vocês vão aprender a colocar o portfólio de vocês em várias caixinhas. Tem a caixinha da renda fixa, tem a caixinha de ações, tem a caixinha de small caps, tem a caixinha de fees, tem a caixinha de exterior, por exemplo. Tem gente que tem a caixinha de cripto. Eu tenho muito pequenininho. Mas, enfim, você tem as caixinhas e você coloca em cada uma dessas. Você vai entender que o Dica de Hoje é uma casa de análise que está focada exatamente nessa gestão de portfólio. Então, a gente está mais preocupado com o todo do que com ações de dividendos, fundos imobiliários, não sei o que. A gente está preocupado com esse todo. E hoje eu quero falar com vocês sobre small caps, porque analisando o ciclo, vocês vão ver que esse é um momento espetacular para vocês investirem em empresas pequenas. Mas não colocar todo o patrimônio em empresas pequenas. Isso que precisa ficar claro. Você não pode ser tão ganancioso assim. Então, falado já esse início, eu quero aproveitar para trazer para vocês o estudo que eu fiz. E eu vou começar aqui do início, antes de mostrar gráficos e etc. Aqui eu tenho uma planilha que o que eu fiz? Nessa coluna aqui, eu tenho o Ibovespa em cada um dos anos, se eu não me engano, até 2010, até fevereiro de 2010. Aqui eu tenho o índice de small cap. A primeira coisa que já aparece para a gente é o seguinte. Se você olhar aqui a diferença do maior para o menor, o menor é 31,97% e aqui é 24,57%. Ou seja, aqui o menor patamar de encerramento de um mês do Ibovespa foi um terço do valor do maior. E aqui foi um quarto do valor do maior. Isso mostra como os small caps são mais voláteis. Quando a gente olha períodos de cinco anos do Ibovespa, que estão aqui, a gente vê que dos 91 períodos de cinco anos que a gente pegou, 78 foram positivos e 13 negativos. Já em small caps, 69 foram positivos e 22 negativos. Isso já mostra muito sobre o potencial de small caps, mas também sobre o risco. E eu quero começar dessa forma. Você tem que estar, por exemplo, preparado para saber que small caps são empresas que às vezes caem 90% e às vezes sobem 1.000%. E aí, mais do que nunca, você tem que pensar o teu portfólio como um todo. Por isso que aqui a gente está pegando o índice. Mas a gente já vai mostrar outras coisas para vocês. Então, o que eu quero mostrar aqui? Quando você tem esse patamar aqui, às vezes nem mesmo no longo prazo você consegue ter números positivos. Provavelmente, se eu pegasse aqui oito anos, eu fiz esse vídeo há pouco tempo atrás no Ibovespa, todos davam positivo. Talvez em small caps não vão dar todos positivos. Por quê? Porque small caps é um pouco mais complicado. Em compensação, quando você tem um período muito positivo, você tem aqui uma alta de 252% contra 183% da bolsa. E aí, qual é a grande sacada que eu fiz? Mas, e aí vai ser a questão dos juros, porque aí eu vou explicar o ciclo para vocês. Antes da gente chegar nisso, eu quero mostrar esse gráfico daqui, que é o Ibovespa contra o small caps em cinco anos. Então, quando a gente olhava lá atrás, a pessoa que começou em julho de 2010, encerrou em julho de 2015, ela teve resultado muito parecido, se ela investiu no índice small ou se ela investiu em Ibovespa. Nesse período todo aqui, olha só, o que aconteceu? A pessoa que investiu em small caps de 2010 a 2014, que encerrou aqui em 2019, teve um resultado mais positivo no Ibovespa do que em small caps. Agora, quando você pegou um período de alta da bolsa, igual aquele de 2016 a 2019, o que aconteceu? Os small caps subiram muito. Então, aqui 2021, por exemplo, é aquele período que já pegou 2016 até 2021. Então, pegou muito dessa parte daquela alta, pegou uma tendência de alta de longo prazo. E aí a gente vai aprender isso com relação a juros. Nesse momento aqui, janeiro de 2023, já pegou de janeiro de 2018 até janeiro de 2023. Então, janeiro de 2018 até janeiro de 2020 foi uma tendência de alta. Depois, de julho de 2021 até agora, foi uma tendência de baixo. Então, você vê que já está mais ou menos equilibrado. Agora, Daniel, como é que eu vou saber se no futuro a tendência é de alta ou de queda? E aí entra os juros iniciais que você está tomando. Então, por exemplo, só para vocês entenderem aqui. Esse que fechou em janeiro de 2023, com o Ibovespa 31,65% e small caps a 16,69%, o juro inicial é qual? É o de janeiro de 2018, porque eu estou falando de cinco anos de small caps. Quer dizer, a pessoa comprou lá atrás em janeiro de 2018, quando o juro estava 6,75%. Então, com o juro de 6,75%, você teve um small cap que subiu 16 e você teve um Ibovespa que subiu 31. Com o juro de 14, de 3,75%, por exemplo, esse período todo aqui, você vai ver que small cap ganha sempre de bolsa. Compara esses dois números aqui. Você vai ver que sempre ela ganha da bolsa. Por quê? Quando você tem juros altos, é porque a economia está ruim. Aí a gente volta para o início desse vídeo. É o período que você estaria cauteloso. Mas, na verdade, é a hora que você tem que ser ganancioso, você tem que ser ambicioso. E os meus vídeos são para isso. Enquanto eu vejo concorrentes meus falando para você tomar cuidado agora, eu não. Não, eu estou agora querendo realmente fazer investimento. Porque esse é o momento de você tomar risco. A hora de você tomar risco não é a hora que o juro cai e que está tudo maravilhoso, que as notícias são boas. Essa é a hora que você tem que tomar cuidado. Porque eu já aprendi isso. Eu tenho 23 anos de mercado já. Eu já comecei em 99. Eu já passei por crise de 2002, por crise de 2008, por crise de 2015, por coronavírus de 2020. Eu já passei por seis ou sete eleições. Então, eu já sei como é que funciona isso. Esse é o momento que você tem que ser ambicioso. E é a hora que eu tento mostrar para vocês em números como é que funciona. Se você ainda não está entendido como isso funciona, vamos mostrar em gráficos agora para vocês. E aí eu vou usar o que eu mais gosto, que são gráficos de dispersão. E os outros gráficos aqui que eu vou mostrar também ao longo do tempo para vocês. Então, por exemplo, aqui. Se você pegar small caps versus juros, você vai ver que quando o juros sobe, small cap cai. E na hora, quando os juros caem, small cap sobe. Quando o juros sobe, small cap cai. Então, quer dizer, o que é melhor? Comprar caro ou comprar barato? Isso é até... Se a gente perguntar dessa forma, eu acho que é até lógico. Ah, porra, o que você quer? Comprar uma roupa cara ou uma roupa barata? Você quer comprar um carro caro ou quer comprar um carro barato? Você quer comprar cinco kitkets por R$10 ou três kitkets por R$10? Para pensar na Americanas, por exemplo. Eu preferia comprar cinco kitkets por R$10. Sai R$2 cada um, do que R$3,33 igual está agora o preço. Então, é exatamente isso. Eu quero comprar barato. E quando está barato? Quando o juros sobe. E qual o risco que você corre? Cara, o risco que você corre é esse juros, enfim, subir mais. Cara, isso pode acontecer? Pode. Aqui teve um período que ficou parado e depois subiu mais. Aqui teve um período que parado e caiu mais. Então, isso é um risco real. E investimento em renda variável tem riscos. Mas esse é um momento que eu acredito que a gente tem muito mais chance de ganhar do que de perder. E aí, agora, eu quero aproveitar para mostrar para vocês o gráfico de dispersão que deu dos resultados. Nesse ponto aí de R$13,75, a gente já teve 19 observações que tiveram juros de R$13,75 ou mais. Teve esse 14% que rendeu 90% em cinco meses. A gente teve R$13,75, 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 todos esses R$14,25. A menor rentabilidade de cinco anos que você teve foi 90,86%. A maior rentabilidade que você teve foi 252%. Só para vocês terem uma ideia aqui, 252% de alta é você começar com 100 e acabar com 352. Então, como isso aqui é cinco anos, vamos fazer um quinto aqui. Menos um vezes 100. A gente tem um ganho anual de 28,67% no índice. 28,67% ao ano no índice. Então, esse é um valor muito expressivo. É muito alto, 28,67% ao ano. Só para vocês terem como base, o Warren Buffett ganha 20% ao ano desde que ele começou. Então, a gente tem agora um período de juros alto que poderia chegar em 28,67% em índice, sem nem você ficar se preocupando com a melhor empresa. Se a gente pegar 90%, eu não lembro quais eram os restantes, da 90, alguma coisa, mas não importa, porque aqui é só para a gente mostrar, a gente teria aqui, no menor dos motivos aqui, 13,69% ao ano. Então, quer dizer, no pior dos casos de 19 observações que aconteceram nos últimos 13 anos, quando o juro ficou acima de 13,75%, o menor dos rendimentos que você teve deu a Selic de hoje. Eu não sei se nos próximos 5 anos a Selic vai ficar 13,75%, provavelmente ela vai diminuir. E o melhor deu 28, alguma coisa ao ano, quer dizer, mais do que o dobro da Selic. Então, isso mostra para vocês como esse é o momento ideal para você investir em small caps. Aí vocês vão perguntar assim, ah, mas Ibovespa também não é a mesma coisa? É parecido, tá? Quando a gente olha aqui o Ibovespa, a gente tem também essas 19 observações aqui, só que a menor delas rendeu 57, e a maior delas rendeu 183. Quando você vai para o teste estatístico, você vê que é um teste estatístico mais exponencial do que linear. E o R², mesmo assim, é 0,35%. De small caps, é 0,43%. Porque as small caps, elas precisam mais da questão macroeconômica. A Ambev, por exemplo, ou a WEG, ou a Petrobras, ou a Vale, elas conseguem sair um pouco do cenário nacional, se a economia estiver ruim, e exportar mais. Elas não têm a linha de crédito delas comprimida por causa disso. Elas continuam conseguindo captar recurso. Se ela não capta no Brasil, ela consegue emitir um bondo lá no exterior, então ela não fica sem recurso. Agora, empresas pequenas, elas não conseguem, elas dependem muito do cenário brasileiro. Então, elas precisam dessa situação econômica um pouco melhor. Então, por isso que acaba que a gente, no teste estatístico, a gente tem mais correlação com o small cap e os juros do que o Ibovespa e os juros. Eu queria passar essa parte com um pouquinho mais técnica, mas para vocês conseguirem entender aí um pouco melhor. Agora, eu queria aproveitar para falar uma coisa. Tudo isso que eu falei é sobre small caps, mas sobre o índice. E aí, a gente tem um produto nosso, que é um curso que está sendo lançado agora, que você vai aprender a pegar as melhores small caps. Claro, sempre dentro de um portfólio equilibrado. A gente não vai pegar sete empresas de construção, nem sete empresas de varejo. A gente, dentro desse curso, a gente vai ensinar para você a pegar empresas com potencial de crescimento, uma empresa em turnaround, uma empresa que está melhorando, ou uma empresa que é mais defensiva. Então, se a economia piorar, você vai ter uma exportadora, que é small cap também. Ou se não, uma empresa, às vezes um banco, uma energia elétrica, que ganha com alta de juros. Enfim, isso tudo a gente vai acabar mostrando para vocês. E eu queria aproveitar para mostrar para vocês aqui um pouco dos resultados que a gente teve, porque a gente já lançou cinco vezes esse TCP e a gente está lançando a sexta vez. Então, aqui, o que acontece? Essa aqui é um pouco da estratégia que a gente tem. Aqui são as ações, que eu escondi por motivos óbvios. E esse aqui foi lançado em 2019. Nesse período aqui, eu já vendi três das sete ações que a gente recomendou naquela hora. Algumas no prejuízo, obviamente. Outras mantêm o lucro. E vocês vão aprender a olhar o portfólio como um todo. Vocês não vão se preocupar em ganhar em todas as ações. O que importa é o resultado final. Então, isso aqui é tudo. Tudo que eu vou mostrar agora é da minha conta pessoal. Então, o que aconteceu aqui? Eu investi 27 mil. Na verdade, eu investi muito mais do que isso. É porque aqui já tem valores de venda de ativos. Então, hoje o valor ainda líquido é 27 mil. E hoje está em 164 mil reais. Tipo, essa ação aqui que multiplicou muito, eu hoje já tirei todo o valor que eu tinha investido nela. Que é outra estratégia que a gente vai aprender também. E ela hoje vale 118 mil reais, por exemplo. Então, o índice small cap, por exemplo, caiu nesse período 0,71% ao ano. Eu sempre uso rentabilidade anualizada. É uma fórmula que tem no Excel chamada XTIR. E dentro dessa proposta aqui, o TCP1, que é o que está mais longo desde 2019, já tem 3 anos e meio, deu 49,14% ao ano. Dentre as empresas que continuam, tem empresa que está com rentabilidade anualizada negativa, de 12,96. Isso faz parte. Tem empresa que saiu com rentabilidade anualizada de menos 44. E vocês vão ver nos outros TCPs aqui que tem coisa muito pior. TCP2, por exemplo. A gente vê aqui que a gente já foi em novembro de 2019. Foi um pouquinho antes do COVID. A gente já está com rentabilidade positiva, 11,22%. Porque tem a estratégia também. Não são apenas os nomes das ações. Provavelmente a pessoa que comprou as ações sem seguir a estratégia não conseguiu ter o mesmo resultado que a gente. E aqui, menos 6,34. O índice small caps caiu de 2,400 para 1,996. Lembrando que isso tudo é ao ano. É anualizado. É rentabilidade anualizada. TCP3, que já foi logo depois do COVID. Das sete ações aqui, a gente ainda está em seis delas. O valor de... Que eu investi 40 mil, eu já estou com 63 mil. Rentabilidade anualizada, 18,26%. Índice small cap caiu 0,88% ao ano. Aqui, na verdade, é o SMAC11, que é o ETF do índice small cap, que segue o índice. Dá no mesmo. TCP4, que foi o nosso pior. A gente tem aqui rentabilidade já negativa de 15,06% ao ano contra o do SMAC 15,94. O índice small, 16,18% negativo ao ano. Quer dizer, mesmo assim, a gente está ganhando, mesmo errando. Aqui, o que aconteceu? A gente tem uma empresa que a gente comprou 8,300 reais como sendo uma das melhores, e hoje ela vale só 600 reais. Quer dizer, a gente perdeu 93% nessa empresa e mesmo assim a gente está ganhando do índice de referência. Por isso que eu falo. É algo que é muito forte aqui. A nossa estratégia é muito robusta. Mesmo que a gente erre em uma ação muito grande, a gente consegue se recuperar com a estratégia em si. E aqui, no último TCP, a gente se mantém em todas as ações. A gente está mais ou menos empatado. Não foi um ano fácil, 0,34%. E a gente teve uma queda do índice aqui de 14%. E nesse último ano surgiu um ETF novo, que é o Trig11, que é aquele ETF da Trigono, que tem uma queda de 19,49% ao ano. E a gente tem aqui uma rentabilidade até positiva, de 0,34%, mas você vê que é muito distante dos índices de referência. Então, quer dizer, eu estou mostrando isso para mostrar como faz diferença você fazer um curso e você aprender isso, porque o curso é para você aprender, ele não é uma carteira recomendada. Para você aprender como pegar as empresas, como montar essa estratégia de small caps, o tamanho do teu portfólio que você tem que ter, quando você deve fazer compras novas, se você deve comprar sempre em ações, você vê que aquela ação que a gente botou 8 mil e hoje está 600, eu não estou correndo atrás de fazer um monte de preço médio naquela empresa. Isso tem um motivo que você vai entender no curso. Enquanto isso, outras ações que subiram, eu estou lá fazendo preço médio, subindo preço médio, por exemplo. Você vai entender o racional disso no curso, não tenta adivinhar nos comentários. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui no link da descrição o treinamento de crescimento patrimonial que eu e o Rafael Zatara a gente faz. Eu hoje fiz um vídeo de small caps, porque a minha parte é de small caps nesse curso. O Rafael vai mostrar a parte de fundos. E aí a gente tem aqui tudo dizendo o que vai ter. A quantidade de lives e tudo mais são R$1.500 de desconto. Então, ele é de R$3.000, ele sai por R$1.497. Então, está com R$1.500 de desconto. E ainda tem uma questão que é muito legal aqui. Você vai ter oito lives. Duas das lives são atualização das recomendações antigas. Então, você vai ter acesso a todas essas ações que já foram recomendadas e que estão rendendo mais do que o índice. E outro bônus que você vai ter é acesso completo ao próximo curso que vai ser lançado em 2024, que vai ser um curso ainda mais amplo do que o TCP. A gente vai mudar o nome do TCP. Então, essa é a chance de você se inscrever no último TCP que existe e já garantir a tua vaga no primeiro novo curso de 2024 que vai incluir o TCP, que vai incluir as recomendações e que ainda vai ter mais um outro material que a gente já está pensando aqui na cabeça que a gente ainda não quer abrir para vocês. Então, quem tiver disposto, quem tiver esse perfil, que aceita essa volatilidade, não é todo mundo que aceita ver um ativo caindo 93% mesmo sabendo que o outro subiu. Tem gente que pensa separadinho. Eu espero que você, se for desse jeito, você se inscreva no curso até para mudar a tua mentalidade que isso vai ser importante para você. Pensar como um todo, a tua carteira é um todo. Eu dei o exemplo do seguinte. Você fez dois investimentos de mil reais em duas ações. Uma caiu 100% e virou zero. A outra subiu para 4 mil. O teu portfólio, você investiu 2 mil e hoje está com 4 mil. E eu penso assim. Tem gente que não pensa assim. Tem gente que faz o quê? A ação caiu lá 90%, agora vale 100%. Aí, tu vai e taca lá mais dinheiro nessa ação que está ficando ruim para cair mais ainda. Aí, tu começa a investir 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil e o teu portfólio é de 4 mil. Aí, tu perde dinheiro. Então, a gente precisa mudar um pouquinho da mentalidade de vocês. Por isso que é um curso, não é uma carteira recomendada. Então, quem quiser garantir a vaga, o link está aqui na descrição. Deve estar aparecendo aqui na tela também, talvez um QR Code em algum lugar. E eu espero vocês lá. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Fiz todos os TCPs até agora. O TCP 1, 2 e 3. Nos 3, eu usei a mesma estratégia, que é aquela sugerida pelo Daniel, que é de fazer os aportes iniciais nas ações recomendadas, nas proporções indicadas e, num segundo momento, após os balanços, fazer novos aportes ou simplesmente manter as ações ou vendê-las. Fiz o TCP 4, a turma 4, gostei bastante do racional. É um racional e um olhar diferente, tanto para ações e para fundos, que eu até então não tinha nos meus investimentos. Então, valeu bastante a pena. Eu ensino a bolsa mais ou menos dois anos e mostro para vocês que o TCP é muito interessante, porque não é uma carteira recomendada, embora tenha as recomendações lá, mas ele é um treinamento. Um treinamento para a gente aprender, analisar empresas que têm potencial de crescer, crescer com o cenário. Se eu pudesse dar uma dica para vocês de importante do treinamento é que sempre revisitem o vídeo do racional das ações que são escolhidas ou os fundos escolhidos para a carteira. Ajuda muito na decisão para frente de compra ou venda de algum ativo. Você começa a enxergar na economia o que pode crescer, o que vai crescer nos próximos 5, 10, 20 anos e aí escolher empresas que vão acompanhar esse crescimento. Então, a gente aprende a olhar com os pilares, os três pilares que uma empresa tem que ter para que ela cresça. Com certeza vocês vão gostar muito. Esse conhecimento é muito melhor do que a recomendação.